Se o simples carvão e o preciosíssimo diamante são feitos do mesmo material, o que confere ao diamante o seu alto valor? Bem gente, o carvão ele é composto por um material abundante na terra, o carbono. Um pedaço simples de madeira submetido ao fogo torna-se carvão. E ao longo de milhares e milhares de anos, o carvão vegetal, ali soterrado por diversas camadas de terras, pedras e mudanças geológicas, começa a sofrer uma pressão muito grande, uma pressão do peso e uma pressão do calor, porque quanto mais fundo, mais quente, pode-se chegar até milhares de graus Celsius. E sob essa pressão e esse tempo, é que nasce de dentro do nosso carvão o precioso diamante. E ele ainda vai passar pelas hábeis mãos de um lapidador, que duramente vai lhe arrancar todas as faces desnecessárias, para que a sua luz reflita da forma mais linda e perfeita que há neste mundo. E somente depois de todo esse processo, de todo esse tempo e todas essas pressões que foram exercidas sobre o carvão, é que ele se transforma no valiosíssimo diamante, chegando a custar milhares de dólares. E quanto a nós, quem for diamante e aceitar com alegria, sabedoria e determinação os desafios que a vida nos apresenta, terá o seu brilho revelado de tal forma grandiosa que refletirá luz para muitos seres e para o planeta, e será muito bem visto aos olhos de Deus. Lembre-se, os diamantes são eternos. Eu sou Carla Berto e te espero em nosso grupo no Telegram O Poder dos Arcanjos. Vamos juntos construir um mundo muito melhor de se viver.